Bom dia! Esse vídeo eu tô fazendo pra mostrar pra vocês o que eu já estou colhendo da horta. Ó, alface, couve, que eu já colhi. Agora eu vou mostrar pra vocês os outros canteiros. O pé de couve plantado no balde. Ó como é que tá. Um baldinho pequeno, ó. Esse é um pé de morango, pé de babosa, um pezinho de maçã, outro pé de babosa. Esse aqui é um pé de malvarisco, que é muito bom pra gripe. Esse aqui é aquele pé de abóbora, que eu mostrei pra vocês outro dia, né? Ó, não segurou as abóboras, caiu. Eu não sei o que foi que aconteceu. Mas eu vou plantar de novo. Mais pézinho de cheiro verde. Pé de couve. Tá meio comido do grilo. Isso é o grilo que faz, ó. Mais pézinho de couve. Ó, tá plantado num pedaço de... Era uma máquina velha. E meu marido tirou um pedaço dela, né? Eu de baixo, ó. E plantou dentro dela. Mais pé de couve. Pé de salsa. Esse são um pézinho de rabanete, que estão nascendo. Alho. Pé de pimentão. Aqui são minhas plantinhas. Esse é o pé de couve. Ele tava meio caindo. Aí eu tirei umas folhas dele, ó. Aí ele levantou. Acho que era as folhas grandes, né? Tava fazendo peso nele. Os pé de cenoura. Pé de couve. E outros pézinhos de rabanete. Aqui é o pé de salsa. Esse aqui são os pézinhos de giló. Ó, já vai dar giló. Mais pézinho de cenoura. Aqui mais um pézinho de cenoura. Alface roxa. Mais salsa. Um pé de tomate. Um pé de pimentão. Já tem um pimentão, ó. Até que enfim, eu seguro um. Espinafre. Espinafre. A cebola. Olha o tamanho que já tá. Mais pé de couve plantado dentro de um balde. Outro canteiro. As pé de repolho. Quando eu faço o vídeo, muita gente pensa que é um sítio aqui, né? Porque os passarinhos cantando, né? Às vezes, tem vezes que é galinha. Mas as galinhas aqui é do vizinho. Eu moro na cidade, essa horta aqui, plantado no fundo do quintal, com um pequeno espaço. Esses são os pés de couve que eu tirei hoje as folhas. Esse aí também tava caído, né? Aí eu tirei as folhas e ele levantou. Aqui desse canteiro que eu tirei hoje, os pés de alface lisa, né? Aí ficou só esse daqui, que ainda tão pequeno, né? Que é da alface roxa. Aqui tudo é pés de repolho. É a couve chinês. Já tá formando a cabeça. É selga o nome disso. É conhecido por... Ele tem dois nomes. Deixa seu like e inscreva no canal. Para vocês verem aqui, um espaço bacana. Bastante pequeno, ó. Dá de plantar várias coisas. Só basta ter força de vontade e coragem, ó. E tudo orgânico. E tudo orgânico. E aí E aí